Camila! 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 Eu, Anitta e Camila Cabelo. Eu, a terceira pessoa depois de ninguém. Mas fui lá com as duas agarradas. O meio do povo. E o povo não reconheceu. Teve uma hora. Porque estava escuro. A gente foi de óculos escuros. E no meio mesmo da muvuca. Ninguém reconheceu. Olhava e ficava meio assim estranhando. Pra elas, é claro, né? Que são famosas internacionais. Enfim, aí foi muito divertido. Aí pronto. Aí depois a gente fez aquelas dancinhas. Depois eu disse a ela que eu admirava muito o trabalho dela. Porque ela misturava coisas tradicionais com coisas pop. O que mais? Falei que eu fiz minha primeira apresentação inspirada nela. Que foi aquela do Multishow. Que foi um vídeo dela que eu vi. E ela ficou toda... Ai, obrigada. Eu sou amiga dela. Vendo sem ela saber, mas eu sou. Cadê? Eu acho que ela sabe, né? Que ela me conheceu. Mas eu fiz a amizade sincera com ela. Fiquei andando com ela de mão, assim, cruzada, assim, sabe? Quando as amigas andam assim de mão cruzada, é pra não se perder. Fui eu. Muito chique. Rio de Janeiro. Aí ela brincando. Eu falei Rio de Janeiro. Aí ela disse, tá. Aí eu falei, mas eu sei que ela não vem. Ela foi educada, né? Que eu dei uma de doida. Aí acho que você não devia dizer, essa bicha é louca. Ela quer me botar na casa dela. Aí eu disse... Ela falou, então tá bom. Aí ela simplesmente pegou minha celular e botou o número dela. Eu tenho o número dela, tá? Agora eu não tenho vergonha de falar. Vou falar o quê? Mas eu tenho o número dela. Ela botou o número dela no celular. Eu tenho o número dela. 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 Eu tenho o número dela.